Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos chegando com mais uma edição do programa da Tamiris para vocês no dia de hoje e hoje estou com mais uma profissional, Márcia Giareta. A Márcia ela é formada em estética há 15 anos e há quase seis anos ela está no mundo dos negócios, gestão e aprendendo as adversidades de problemas e desafios que o empreendedorismo traz. Tudo bem contigo? Tudo ótimo, primeiramente obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui e vamos ver o que a gente consegue hoje. Eu tinha muita curiosidade de te conhecer. Por quê? Porque eu procuro acompanhar certos profissionais, estou em Foz há três meses e daí o que acontece? Você entra no Instagram, você fica olhando, né? Você entra na área digital e você vai vendo os profissionais. E quando eu cheguei aqui, eu já ouvi falar do teu espaço a mais. Que legal! Então isso me chamou a atenção. Eu falei assim, eu tenho que fazer a matéria com a Márcia porque é um assunto bem interessante. O que ela faz é uma tremenda de uma profissional, mas ela estará falando no dia de hoje de um assunto que eu acho, assim, muito importante. E polêmico. E polêmico. Porque o que aconteceu comigo? Quando eu comecei aqui em janeiro, em Foz, eu tinha feito recém um procedimento no que houve uma intercorrência. Então eu procurei a Márcia para que a gente fale sobre este assunto. Se fala muito de beleza, se fala da estética. Hoje, você entra na internet e só se fala de estética, estética, rostinho lindo, corpinho de Barbie, aquela coisarada toda. Mas não tem um profissional que fala assim, olha, eu posso te deixar bonita, assim, mas pode acontecer uma intercorrência. Avise sempre. Você, como profissional, você não pode esconder nada. E as intercorrências estão aí, pode acontecer em qualquer área. E no meu caso, pegou um nerfinho do canino. Onde que deixou a minha boquinha torta, né? Então, quando eu comecei aqui em Foz, eu estava assim. E isso me deixou muito magoada. Magoada. E como a Márcia falou que pode ter ocorrido até uma rejeição do procedimento que eu tinha feito. Mas a profissional não falou nada. Eu acho que deve ser falado sempre, né? Eu acho assim, na minha opinião profissional, longe de mim, falar mal ou falar bem dos profissionais que hoje atuam no mercado, hoje a estética vem ganhando espaço cada vez mais. Então, são profissionais dentistas, médicos, enfermeiros, biomédicos, fisioterapeutas e até a estética mesmo hoje está ganhando espaço. E passou a alguns procedimentos injetáveis e a estética também poder fazer. Então, eu tenho a minha opinião profissional, a minha opinião pessoal sobre isso. Prefiro não opinar aqui. Mas eu acho assim, que em todo e qualquer procedimento, um termo de ciência e consentimento para o paciente é válido em qualquer área, em qualquer procedimento. Porque quando se trata de metabolismo, de organismo, tudo pode acontecer. Então, se você está ciente de uma suposta rejeição, que pode ser que seja isso, estamos falando de uma hipótese, que pode ser que isso aconteceu com você. Você foi avisada. Você foi avisada. E quando você vai assinar o termo de ciência e consentimento, daí você chega na profissional, opa, doutora, mas espera aí. E se isso acontecer comigo, qual é o passo que você vai me dar? O que eu posso fazer? Então, aconteceu, às vezes você se pega desprevenido, como aquilo, paciente desprevenido, profissional muitas vezes também está desprevenido, às vezes a qualificação, existem hoje muitos cursinhos rápidos, as pessoas estão pintando a estética como a profissão do momento, todo mundo que trabalha com estética fica rico, entra para a estética que fica rico, que é a profissão que mais cresce no Brasil, mas espera lá, não é bem assim não. É uma das... empreender na estética hoje é igual empreender em qualquer empresa. A gente passa por N conflitos, N problemas, N problemas financeiros durante o ano. Nós temos aí o período de inverno que cai a temporada, nós temos o período de verão que aumenta um pouquinho, então um supre o outro, mas não tem nada de enriquecer entre para a estética que é esse mar de rosas. As intercorrências estão aí, os problemas estão aí para a gente buscar ofertar para o paciente um resultado de acordo com a necessidade dele, de acordo com o biotipo dele e passar um protocolo que vai deixar o paciente com muito mais tranquilidade e um resultado mais satisfatório. Márcia, será que o profissional talvez não fala nada disso para o seu cliente, para talvez uma possível perda de trabalho? Como eu te falo, a minha opinião pessoal nisso seria o seguinte, nós aqui não, nós aqui do Espaço Mais, a gente tenta deixar o nosso paciente ciente de tudo que pode acontecer, tanto que nós optamos por alguns procedimentos não realizar, porque são procedimentos um pouco mais agressivos, procedimentos mais arriscados, exatamente essa palavra, então a gente optou por não. Deixamos de ganhar dinheiro com esse procedimento sim, mas eu prefiro trabalhar com segurança... Do que correr riscos. Do que correr riscos, mas isso é uma opinião minha profissional, minha profissional e minha empreendedora. Agora, imagina uma intercorrência grave com um procedimento X aqui na clínica, a clínica é uma clínica grande, conceituada, nós somos uma equipe grande, como ficaria a imagem da clínica Espaço Mais com uma intercorrência grave? Então eu prefiro não. E se a paciente fechar um protocolo aqui na clínica, ela vai estar ciente de tudo que pode acontecer durante aquele procedimento, inclusive nada. Inclusive ela montar um pacote aqui e se ela não nos ajudar no pacote, ela não vai obter resultado. E ela tem que estar ciente disso. Não é porque eu estou pagando 5 mil reais de um procedimento que eu vou ficar magra se eu não tiver a minha contribuição, se eu não fizer a minha parte como paciente. Verdade. Mas se a gente vê muito na internet, eles falam da beleza, tudo, é um procedimento não invasivo, é tudo não invasivo. Tudo é invasivo. E eu também vejo, sim. Tudo é invasivo. Desde uma pequena massagem, uma drenagem linfática, no qual eu estou usando ativos, hoje os cremes, todos os cremes que temos no mercado hoje, inclusive excelentes cremes, eles têm ativos que promovem vasodilatação sanguínea, aceleram circulação sanguínea, circulação linfática. Isso é um procedimento não evasivo? Não é evasivo porque eu não estou com uma agulha, mas vai que a pele da gente absorve muita coisa. E você pode ter uma intercorrência de uma reação alérgica ao princípio ativo de um creme. Pode acontecer? Sim, muitas vezes isso acontece. o que você tem que estar apto para proteger o seu paciente, proteger a sua cliente, saber o que fazer se isso acontecer. Verdade. Que é o que os profissionais hoje eu vejo que aconteceu uma reação alérgica com o creme. O que eu faço? Meu Deus, meu Deus, e aí? O que você faz? O que você faz? Você retira o produto. Com o quê? Água. Não coloque nenhum outro produto para não ter mais reação. Porque são químicos. Vai querer mascarar aquele não vai dar certo. São químicos. O que você faz? Retira imediato, com água. Se necessário tirar a sua paciente da maca, correr para debaixo do chuveiro dar um banho? Sim. Pode ocorrer. E qual o problema disso? Nenhum. Estamos falando de metabolismo, de organismos e de reações. E que uma pessoa não é igual a outra. E que uma pessoa não é igual a outra. Tem tudo isso. Eu vi um vídeo há pouco tempo de uma senhora. Ela foi presenteada pela filha o procedimento. Ah, e daí ela foi na clínica. O procedimento é para quatro anos. Olha, depende do organismo. Pode ir até seis anos. Ela ficou muito feliz, né? E o procedimento, o valor bem salgadinho. Daí, o que aconteceu? Ela fez o procedimento. Depois, ela estava na internet falando assim, gente, não durou três meses. Sofri para dedéu. Vocês não imaginam o quanto que eu sofri. E eu não recomendo. E ela falou o nome do procedimento e tudo. Daí ela falou assim, gente, não fico se iludindo com procedimentos que aparecem da noite para o dia. A pessoa, o profissional vai fazer o cursinho de sexta, sábado e domingo. Daí chega na sua cidade, na sua clínica. E ele está fazendo procedimento em todo mundo. Daí até que aparecem as intercorrências. E às vezes tem que fechar a clínica. Tem que tomar muito cuidado com isso. Existem procedimentos que... Vamos pegar um exemplo bem comum. Botox. A toxina botolinta. Em alguns casos, ela dura seis meses. Em outros casos, três meses. E hoje, nós já tivemos, inclusive, aqui na clínica, casos de o paciente desenvolver imunidade à toxina. A toxina não faz mais efeito. Não faz efeito nenhum. Não faz mais efeito nenhum. Ou por uso contínuo, ou pós-COVID. Muitas pessoas tiveram esse... Muitas interrecorrências e depois o pós-COVID. O pós-COVID. E desenvolveram essa suposta imunidade à toxina. Que não é essa palavra que eu não vou lembrar agora. Então, o que que acontece? A pessoa vem e faz o Botox. Ah, mas o meu durou dois. Nossa, mas o meu durou um ano. Ah, mas o meu durou seis meses. Cada pessoa é uma pessoa. É o que nós falamos. Uma é diferente do outro. Uma é diferente do outro. Então, nós usamos aqui um Botox. Ah, vamos lembrar um Botox conhecido de esportes. Que é um Botox super conhecido. Em mim, ele durou seis meses. Em você, ele durou três. A mesma toxina. Por quê? Porque o seu organismo é um. O meu é outro. Ah, mas se você é mais jovem. Não necessariamente que na pele mais jovem vai durar menos ou vai durar mais na pele mais velha. Tá relacionado a reações do seu organismo com uma determinada toxina. Então, assim, existem procedimentos duradouros. Existem procedimentos um ano, dois anos, três anos. Eu acho, assim, que um procedimento estético mais que cinco anos, que não seja cirúrgico, eu acho ele, o meu ponto de vista pessoal, profissional, eu, Márcia, dizendo. Suspeito. Se alguém vem me vender um procedimento estético de cinco anos sem ser com bisturi, eu não vou fazer porque ele vai ser... Não existe. Ele vai ser duvidoso pra eu, Márcia, profissional, que tô na área há bastante tempo. Mas, é sempre bom você como paciente, você como cliente, buscar informações. A internet tá aí com muita coisa. Então, se tá te vendendo procedimento XPTO, que vai te durar dez anos, pesquise sobre esse procedimento, pergunte pra profissional que vai fazer o procedimento, busque informações sobre ele e já não vai fazendo. O que a gente encontra muito hoje na estética são as pacientes que elas são imediatistas. Hoje, agora, já, vou fazer. Pra ontem. Pra ontem. Não busca informação, não busca qualificação do profissional que tá executando o procedimento. Simplesmente, o diretor fez e as intercorrências vêm. Então, buscar informações sobre o procedimento, buscar informações sobre a profissional que tá fazendo o procedimento e você interagindo o que pode acontecer com aquilo, você não vai ser pega e desprevenida. Verdade. Nós temos um patrocinador do meu outro programa, da Rede TV, que ele fala o seguinte. Procure fazer uma investigação do profissional que vai te atender. Porque se o profissional é bom, é bom, ele não vai colocar nada que... Que vá te trazer qualquer complicação. É. Sem que você esteja ciente. Eu acho que a parte, o que difere as clínicas, o porquê que entra ali na nossa pergunta inicial de qual o diferencial do Espaço a Mais ter passado por pandemia, por tudo que passou e ainda estar em pé. É isso. E sucesso, graças a Deus. Sucesso, graças a Deus. Eu não sei o que seria a palavra que define sucesso. Eu acho que atrás da palavra sucesso tem um trabalho árduo, não só da gestora, mas sim de toda a gente. Um trabalho de responsabilidade. Um trabalho de responsabilidade de toda a equipe. Então, estar a par da empresa que vai te atender, do profissional que vai te atender, a qualificação e outra. Nós aqui na fronteira ainda temos muitos problemas com procedimentos e medicamento clandestino também. Então, tem muita coisa que vem de lá, é feito aqui, legal. Então, é muito importante a empresa estar toda regulamentada, com vigilância, os profissionais, a qualificação dos profissionais. Não são todas as empresas aqui em Fosa. Tem que ter o selo Anvisa, né? Sempre fala. Exatamente, é muito importante. Então, você não vai deitando na maca do primeiro profissional no impulso, que vai te prometer você rejuvenescer 10 anos, sem você ter uma descrição do local e da profissional que você está deitando numa maca e que você vai sair com o procedimento ok. Verdade. Eu e a Márcia estávamos trocando a figurinha antes, né? No bate-papo. No making-off. A respeito da sua fisionomia. Você tem a sua fisionomia. Por que você vai fazer tantos procedimentos que vai te deixar todo o puxadinho? Eu disse, nossa, é a Tamiris? Nossa, que diferente que ela está. É, uma das coisas que acontecem muito hoje é as pessoas virem o tal do... A beleza padrão. Virou um padrão de beleza, o rosto quadradinho, o maxilar bem desenhado, o queixo pontudo, então... O bocão. O bocão, isso virou um padrão. Não é feio. O exagero é feio. É. Porém, vamos pensar no seguinte. Nós temos aí inúmeros formatos de rosto. Quadrado, oval, enfim, N formatos de rosto. Para o seu formato de rosto, condiz um queixo quadradinho, maxilar bem desenhado? Será? Será que vai? Será que não vai realçar coisas que você não quer? Ah, mas ela está com um rosto lindo. A boca da Angelina Jolie. Gente, a boca da Angelina Jolie é a boca da Angelina Jolie desde que ela tem 12 anos. É a boca mais linda que pode existir. As pessoas estão indo... E natural. Natural. Ela preencheu, ela melhorou o que já era natural? Sim, mas de uma forma muito mais harmônica do que as pessoas estão indo buscar a boca da Angelina Jolie. E não é bem por aí. Você tem que analisar se o formato do seu corpo, o formato do seu rosto, pede aquilo. Se você colocar algo ou tirar algo, enfim, há um tempo atrás estava a bichectomia, onde as pessoas tiravam a bolha de bichar, é uma bola de gordura que sustenta o nosso rosto. Você tirou aquilo, automaticamente o rosto tende a cair futuramente. Que as pessoas são imediatistas, elas estão pensando no hoje, no ápice dos nossos 30 anos. E com 60, como é que você vai estar sem aquela sustentação? O que você vai substituir? Se você foi lá e tirou, porque com 30 anos você estava mais gordinha e estava com aquilo realçando as suas bochechas. Então, assim, está na hora de as pessoas refletirem um pouco mais o que elas estão fazendo com os corpos, com os rostos, em busca de uma beleza padrão. O que é essa beleza padrão? Verdade. Ela fala assim, porque é gostoso você continuar com a tua fisionomia. Mas como você falou, dar uma melhoradinha então. Sem exageros, uma estética, em busca de uma estética sem exageros. É, uma estética natural, vai em busca de algo não tão pesado, tão agressivo, que vai mudar você totalmente. Então, procure pensar bem sempre quando vocês vão fazer os procedimentos, para não ficar, até eu comento que hoje, uma pessoa que é muito criticada nas mídias, Gretchen, que fez muitos procedimentos, que ela mudou totalmente a sua fisionomia. Mudou. Não é verdade? É um exagero. Olha, é assim, tendo em vista a idade dela e como ela está hoje, exagerou ou não, ela tem 70 e alguma coisa, nem lembro a idade dela, mas ela tem 70 e alguma coisa, 75 talvez. Ela tem um rostinho ali de um 45, está esticada? Está. Eu acho assim que se ela está bem com ela mesma. Se ela está se amando, tudo bem. Tudo bem. Está tudo certo. Está tudo certo. Busca bons profissionais, enfim. Eu acho que ela está no caminho certo. Exagera ou não, ela já sempre foi polêmica. Sempre exagerada. Sempre exagerada. Então, não esperamos menos dela do que isso. Verdade. Mas, penso que ela está, pelo ritmo de vida dela, por sempre ser uma pessoa polêmica, está sempre com holofortes, ela não esperava menos dela do que esse monte de procedimentos. Tem um procedimento que eu acho assim também que se não souber fazer, não fica legal. É o bocão. Você, se você fizer um bocão, não vai combinar com você. Nem combina comigo. Não combina com o teu rosto, com a tua moldura. Tudo tem que ser bem dosado. Isso, é o tal do exagero. Então, você tem que ver o que se encaixa em você, o que teu corpo pede, o que teu perfil pede, o que os seus traços pedem. Colocar um pouquinho, melhorar a linha, melhorar o código de barras, assim, tudo você pode melhorar. O exagero, ele não é legal em nada, não só na boca, no resto. Fora os preenchedores que temos aí no mercado, que vem ganhando espaço com uma grande potência, são os preenchedores, os permanentes, os PMMAs da vida. Há quem é contra, há quem é a favor. Os médicos defendem, eu não colocaria em mim. Eu acho que tudo que é definitivo, eu não colocaria. Se me falar que daqui dois, três anos, meu organismo vai absorver aquilo, tudo bem. Mas se eu colocar algo que fica permanente, eu não colocaria. A gente não sabe o que é aquilo no seu corpo permanente. Eu, Marcia, profissional, eu, Marcia, pessoa, não colocaria. Tenho amigas que colocaram, tenho pacientes daqui da clínica que colocaram. E não julgo. Só acho que pode ser que futuramente possa vir a ter algum tipo de complicação. Ou não, eu não correria esse risco. Verdade. Mas eu fiquei muito feliz em te ver. Totalmente. Te ver, te conhecer, uma grande profissional. Eu dei uma estudadinha sobre você, tudo. Quem que era a Marcia de Aretha, então está aí. Muito obrigada. Obrigada pelo convite. Eu espero ter ajudado com um pouquinho. Dentro da estética tem muita coisa. É uma área muito ampla. A gente pode passar uma tarde inteira falando sobre mil procedimentos, mil intercorrências, mil resultados bons. E também entra a parte do empreendedorismo, que é desafiador trabalhar na estética. Como nos tempos de hoje, com a economia como está, está sendo desafiador qualquer empreendimento. Se alguém vier me falar que estou empreendendo e eu estou rico, nos tempos de hoje eu discordo um pouquinho. Mas eu agradeço pelo convite. E se quiser repetir, eu estarei aqui com outros assuntos. Verdade. Muito obrigada. Obrigada. Bom trabalho. Obrigada. E parabéns pelo seu espaço. Muito bonito. Quantos profissionais tem aí? Nós somos em 18. Hum, é um bom espaço, né gente? Muitos profissionais aqui para atender você da melhor forma possível, com carinho, com cafezinho. Eu cheguei aqui e já tomei um cafezinho delicioso. O seu telefone, o seu espaço? É, nossa. 9-45-9-99-70-7-3-9-4. Deu branco. Peguei ela de jeito. Mas é isso. A qualquer momento podemos voltar, né? Poderemos voltar e conversar com a Márcia, ela que é esteticista. Então, precisou de um esteticista? Responsa, como dizem? Isso aí. Em primeiro lugar, responsabilidade. Você vai buscar a qualificação. Qualificação de todos os profissionais que vão te atender. A estrutura tem que estar ok. No sentido, é dentro das normas da vigilância. E eu sei que regulamentar uma empresa dentro das normas é complicadinho. Não são todas as que conseguem. Mas o espaço a mais, graças a Deus, está todo regulamentado. Vamos andar dentro das quatro linhas. Por favor. Eu vou ficando por aqui, deixando meu beijo, meu braço. Obrigada pelo carinho e pela atenção de vocês. Eu volto a qualquer momento com mais um profissional para vocês e passando as suas experiências. Até mais. Oi, gente linda. Tudo bem? Eu sou a Carla da CCS Decorações e eu estou aqui para te apresentar a minha casa. A minha casa CCS. Aqui a gente tem uma infinidade de opções para decorar a sua casa, seu escritório, sua festa e tudo mais. Nós trabalhamos com diversos itens decorativos, embalagens para presente, papelaria, balões personalizados e muito mais. Além, é claro, de opções para você estar decorando os espaços, montando as diversas opções de árvores, a Ostenbar e muitas outras opções. Decorações já do começo da sua casa até a mesa posta, opção para servir e tudo mais. Nós temos guirlandas, nós temos arranjos, opções maiores, além de pratos, suplás, xícaras de porcelana lindíssimas. Enfim, isso é um pouquinho do que a gente tem aqui. Eu espero você para nos fazer uma visita e conhecer de pertinho esse mundo colorido e cheio de felicidade que a gente tem aqui. Vem!